Bora continuar aqui então a série de Fallout 4, mano, continuamos aí de onde paramos no vídeo passado, vamos lá, mano, gatezinho no vídeo passado aí, ó, abriu o coração, mano, tá achando, abriu o coração, mano, contou tudo que aconteceu com ela, né, ó, dispositivo de mecanista, vamos continuar, velho, o que é isso aqui? Sei lá o que eu vou fazer com esse negócio. Para de querer que eu divida tudo, mano, não vou dividir não, hum, o que eu tô pegando aqui é pra mim, pô. Já vive comigo, já tô dando armadura, quer mais ainda? Tem um barulho aqui, velho, esse canto tá fazendo barulho, tá esquisito. Não, não acho, tem acabado, será que acabou, velho? Uma nova massa, fale com Ada. Tá. Deixa eu ver aqui, cartucho, muita, muita coisa boa, hein. Ah, faz o seguinte, deixa eu dar uma saída aqui do, da armadura. Eu tenho que falar pra Ada que, né, já tá tudo certo aqui, já matei geral aqui, né. Criação de itens. Ah, Pip-Boy, dá pra mexer nisso aqui? Não tem nenhum mod pra isso. Renomear. Não, não vou renomear isso aqui, não. Ah, vou mexer com isso aqui, criação de, de, ah, bancada de armaduras. Deixa eu até dar uma olhada aqui nas armaduras que eu tenho aqui, velho. Geralmente eu não pego tantas vestes, mas... Sabe o que eu tenho aqui, ó? É, traje do Kellogg. Ele dá 30 de proteção e... Tudo mais, né. Ah, não tem muito que tá mexendo aqui, não, velho. Bora continuar, mano. Vamos lá. Vamos sair fora daqui, eu não acho que tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá trancado ali, velho. Dá pra subir mais, mano? Tem mais um guia aqui em cima, velho. Tô ouvindo um barulho vindo daqui. Ó, tá radioativa essa parte, velho. Esquisito, hein. Mínimo suspeito. Cadê ela? Vem cá. Acha. Isso deveria ser worth it. Take a look. Não vai acontecer. Ah, mas não sabe mexer em computador, não, né. Então, o terminal aqui tem alguma coisa estranha aqui, velho. Tem alguma parada bem radioativa aqui por esse canto, mano. Não são essas caixas, não. Deixa eu ver isso aqui. Ah, caramba. Já quebrou, velho. Quebra muito rápido, mano. Vamos ver o que tem aqui dentro. Ah, lata de óleo. Ah, tá usada a lata de óleo. Que porquê, hein. Tá, mano. Tem alguma coisa aqui, velho. Aqui, olha aqui. Ó. Ó a radioatividade, ó. Olha isso. É mega radioativa essa parte, mano. O que que teria aqui atrás, velho? Que estranho, mano. Suspeito, né. Suspeito. Bora sair daqui então e avisar a água que nós já conseguimos aí, né. Suspeito demais, velho. A questão é achar saída aqui, mano. Entrar é fácil, o negócio é sair. Ah, aqui. De boa. Vamos lá e sair daqui. Agora que eu entendi, mano, porquê que meu cachorro sumiu. Tipo, quando eu vou pegar um outro companion, outro companheiro, ele simplesmente... É, ele substitui o outro, né. Então, por isso que... O cachorro não tá aqui. Porque eu tô com outro companheiro. Então, se eu pegar o cachorro, eu não iria conseguir ter, tipo, ela como companheiro pra mim. Tá, tem um negócio vermelho ali, mas... Não é nada não. Vamos lá, velho. Então, meu cachorro, ele provavelmente tá em outro lugar, velho. Que eu não sei onde, né. Meu cachorro, ele deve tá por aqui, velho. Em algum lugar dessa cidade, não sei. Deve tá em alguma cidade, velho. Em alguma cidade, meu cachorro tá. Agora, qual? Tenho nem ideia. Meu ponto de vista é muito bom esse negócio dos companheiros não morrer. Achei bom. A pior coisa que tem no Skyrim é tu pegar um companion e ele tomar metade do gigante e morre. Horrível. Tá, ela tá... Onde tá aqui? Ah, tá lá fora. Aqui? Vou mandar logo o papo, velho. Tome. Tome. Roubou com o cérebro? Como assim, mano? Não, deve ter deixado de passar alguma coisa. Você viu um robô com um cérebro antes? Eu nunca encontrei um tipo de robô. Mas meu caravão descobriu recordes sobre eles enquanto estávamos procurando as facilidades militares. Segundo meus dados, é chamado... O RoboBrain. Ele foi considerado um dos robôs mais tecnológicos mais superior que eu construí. Mas o modelo nunca chegou a status de produção completa. Eu consegui encontrar uma tecnologia interessante sobre um robô. Eu consegui encontrar alguma tecnologia interessante sobre um robô. Intregante. Vamos examiná-lo. Impressiva tecnologia. Se a minha análise é correta, este é um rádor especializado. Eu acho que é como o mecanista estava mantendo o robô-brain que você destruiu. Como o próximo passo lógico. Eu preciso de você instalar este rádor dentro de mim, para que possamos usar a nossa vantagem. Acho perigoso este negócio aí, hein? Vamos só esperar que esteja seguro. Eu compartilho seu sentimento. Você vai precisar usar um robô-brain para garantir a instalação adequada. E minha presença será necessária. Para maximizar a nossa eficiência de tempo, talvez eu possa acompanhá-lo agora. Ah, para. Eu não quero sair desse robô. Eu não quero. Sua presença é necessária? Sim. Para me modificar, eu vou precisar acompanhá-lo agora. Sim. Venha comigo. Vamos estar em nosso caminho. Talvez o Carlos está tentando nos matar, mas... Não está melhorando essa armadura. Rapidinho aqui, velho. Vou estar reparando as peças dela. Tentar, né? Beleza. Pode equipar de volta. E pronto. Torcei para quando eu colocar o chip nesse robô não ficar doido lá, mano. Porque eu estou sem companheiro agora. E esse robô aqui também tem as cores do... Acho que as cores do Valt, mano. Para ver... Para ver... Hum, fica aqui. Vamos lá, né? Ai, ai. O cachorro está fazendo aqui, velho. Todo mundo está tudo bem, velho. Não se preocupe, dogme. O cachorro está fazendo aqui, velho. Tá, né? É aqui que o cachorro vive, será, mano? Peraí, tem como mexer aqui? Nossa, mentira. Tem como editar essa parte também, velho. Ah, mentira. Nossa, mano. Tem como modificar essa parte aqui, velho. Dogmex está aqui, então. Pelo menos que eu comentei dele, velho. Não sabia, mano. Pô, vou ter que trazer alguém para cá, velho. O cachorro não pode ficar sozinho aqui. Opa. Quem é tu? Melhor falar logo. Que você morre aqui? Ai, a Carla. Tem sorte, hein? Que estou de bom humor hoje. Tá, vamos aqui então para a bancada. Pô. Dogmex tem o quê? Acho que tem luz aqui também, porque, ó, está aceso. Se está aceso, tem luz, né? Vamos lá, mano. Oficina. Vou ter que estar criando isso daqui. Eu acho que é isso, né? Hum. Tá, isso é um tanto quanto esquisito. Né? É um pouco estranho. Vamos estar tirando algumas coisas aqui. Tira isso. Tira isso. Bancada de armas. Vamos botar essa bancada de armas aqui, ó. Ah, brincou. A rádio sumiu, vê? Olha os bugs aí, ó. Tá, tranquilo. Vamos botar aqui agora. Aqui, ó. Não, pera, 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 pera. Tem como botar isso aqui, velho? Ah, mano, na moral, tá? Ah, que estreia aqui, outro canto. Olha o que é esse negócio lá fora, vai. Olha o que é estreia lá fora. Deixa, sei lá, mano. Deixa aí, ó. Pô, precisando da área limpa aqui, não tem. E não tem o como aí, não, né? Aí. Aí. O que? Cá? Fala, mano. Hã? Ele falou que os robôs, robôs não, sei lá, quem, alguém invadiu. O que você tá mexendo nesse negócio toda hora aqui, cachorro? Ele fica pulando em tudo, para com essa mania, rapaz. Bora, mano, tá na hora. O que eu tenho que fazer? Deixa eu ver aqui. Fale com o Ada. Ui, não dá não, caramba. Como é que eu posso? Você está pronto para instalar o beco radar? É hora. Vamos fazer isso. Bom, a instalação deveria ser simples. Uma vez que eu estiver no trabalho de robô, instale o beco radar e eu vou fazer o resto. Tudo bem, então. Vai lá, então. Vai, mano. Não precisa subir ali não, rapaz. Tu é o robô, né? Eu. Tu que tem que ir em cima aqui. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Deixa eu ver aqui, mano. Não, caramba. Ah, para, mano. Brincou, velho. Ele deletou, mano. Sai de cima, rapaz. Sai de cima. Mano, tu acredita que ele deletou, velho. Ele deletou, mano, o negócio. Ah, brincou, mano. Mas que por queira, rapaz. Se dá, se apertar assim, sem saber o que que é. Simplesmente apagou o negócio, vê. Eu não consigo criar outro agora. Olha que bosta. Não. Mas deu para criar. Tá, rapaz. Vai logo isso aí. Faz favor, mano. Achei que tinha excluído o negócio. Veja, estava bolado já, mano. Vai, caramba. Sobe nisso logo, mano. Eu tenho que instalar o que aqui? Radar transmissor. Deixa eu até ver se não fica por aqui esse negócio. Ah, sim, mano. Cadê, velho? Mano, tem nada de radar transmissor aqui não, pô. Você tem que subir nesse negócio, caramba. Vai logo. Será que eu vou ter que empurrar ela para si para dentro do negócio? Ah, por dentro vai por mal, hein. Vai entrar. É para entrar aqui, não vai... Não. Você entrar aqui, caramba. Por isso que eu não gosto de mexer com robô, mano. Puxo burro. Vai, caramba, entra aí logo. É aí mesmo. Melhor tu não sair daí, hein. Palhaça. Viu, hein. Eu estaria feliz de me ajudar. Aqui você está, senhor. É o quê? Telefone adicionado? Não, não, não. Está em onde? Ei. Sim, sim, senhor. Autodestruir, tá doida? Isso é tudo por agora. Tudo bem. Como assim, velho? Ah, peraí, eu tô achando que eu... Não, peraí, deixa eu ver aqui. Será que é porque eu tô dentro desse negócio? Ah, é porque eu tô dentro daquilo ali, ó. Tá, que pariu, viu, mano. Só faz burrice, tem hora. É porque eu tô dentro do negócio, velho. Qual o sentido, velho? Eu consegui segurar numa arma, usando a armadura, e não consegui mexer num computador usando a armadura. Não tem... Não tem muita lógica, é isso. Eu acho que é cabeça, né? Dá pra eu mudar a cabeça dela, vê? Acho que é mods especiais. Radar transmissor. Pode fazer. Pronto. Fiz o radar transmissor aí. Pode sair. Você certamente sabe o seu caminho ao redor de trabalho, Bench. Ei. Como posso ser de serviço? Ada. Um momento. A modificação foi sucessiva. Novo hardware foi detectado e o software está se mudando. E a instalação completa. Analyze o hardware mecanista. O radar beacon está recebendo um sinal de encriptados, mas eu não posso determinar a sua base. Hum, tá. É um bom começo, pelo menos. Absolutamente. Com algumas adicionais assistências, eu deveria ser capaz de decryptar o sinal e localizar o mecanista. Exatamente. Desculpa, eu estou detectando outro robô-brain na comunidade que está recebendo o mesmo sinal. Finalmente, nós temos uma vantagem. Talvez, mas não é tão simples. A encriptação no sinal de source é complexa, mas não além de resolver. Se você puder me trazer dois beacons adicionais, eles deveriam proporcionar as leis e algoritmos que eu preciso para melhorar minhas rotinas de encriptação. Tá, eu trago, né? Fazer o quê? Ok, vamos fazer. Bom, vamos começar. Estou uploadando a localização do robô-brain para o seu pibboi agora. Só se preocupe. Esses robôs tendem a viajar em grupos, então você é provavelmente de encontrar resistência pesada. Hum. Tá, eu vou encontrar resistência pesada, porque esses robôs viajam em grupos. É, o bicho não é burro, né, mano? Eu também não. Então, eu vou viajar com a Kate. Acho que eu sou o quê? Trouxa? Tá aí fora. Burrice foi minha aqui, mano. Usando a armadura, acho que ia reclamando o idade aqui, que eu não estava conseguindo. Tô reclamando, reclamando que não tô conseguindo fazer o negócio todo de armadura. Acontece, mano. Acontece com os melhores. Ai, caramba. O que houve aqui, mano? Tá vivo, né? Fim de gente morto aí. Eu vi, tô mexendo. Cara, esse negócio corta muito, velho. Olha pra isso, mano. Isso é louco, velho. Corta demais. Isso é legal, mano, que quando eu construísse, ia ser legal se pudesse, tipo, reformar tudo, velho. Reforma o telhado. Bota um telhadinho tudo bonito, em vez de botar aquele telhado tudo enferrujado, mano. Tipo, eu tô criando coisa nova, caramba. Tinha que ser novo, né? Mas, infelizmente, não é. É o seguinte, mano. Vou estar ensinando por aqui, então, porque já datei o tempo aí. Próximo vídeo aí, não é isso. Mexe com isso. Falou. Vou pegar a Kate aqui, né? Deixa eu ver onde que ela tá, mano. Cadê a Kate? Ai, filha da puta, que susto, mano. Nossa, velho. Que susto, mano. Caraca, velho. Mano, que... Tomei um susto aqui, velho. Caraca, esquentou até o zóio, mano. Tomei um baita susto. Como é que essa porra vai entrar aqui dentro, mano? Tá deitado na cama ainda. Ah, para. Ah, para, mano. Essa vaca. Como é que tem uma vaca dentro do... Do quarto, mano. Olha isso, mano. Tomei um baita susto, velho. Tipo, ficou tudo preto. Eu nem identifiquei o que era na hora, não. Na hora do susto, eu nem identifiquei, mano. Caraca, que susto, mano. Mas é isso aí, mano. Vou ter que achar a Kate agora. Sanctuary. É aqui. A Kate está por aqui, mano. Só tem que achar. É aqui. No! ��고